Pronto, e hoje a água, a água deu uma trégua, a chuva, e a gente vai sair para fazer o passeio para ver o famoso encontro das águas, os portos deliciosos e maravilhosos e simpáticos o grupo é grande, o pessoal já está chegando, olha o barco aí esperando aliás o barco sai aqui mesmo do Pia, do Hotel Tropical Manaus agência aqui de dentro do Tropical Manaus, do Olímpio, Olímpio Carneiro, a agência dele enfim, e aí a gente se vê depois, com um beijo, até daqui a pouco